Oi e aí galera beleza bom galera vem trazer a novidade para vocês aqui que é o suporte do manômetro né digital né que eu fiz o vídeo aí mostrando como que funciona esse manômetro aqui ele tava encaixado lá no painel do carro né vou deixar o card aqui em cima né então agora foi montado o suporte aqui ó desenvolvido o suporte né E aí a gente agora vai fazer a migração né da plaquinha aqui né do visorzinho pode ter um botão aqui em cima né para o nosso suporte aqui né o nosso suporte vai ter a saída USB aqui atrás né é e vai ter que onde você vai encaixar aqui a a chavinha para você mudar né era legal se esses caras aqui fosse um botãozinho na frente e não em cima mas deu para adaptar legal porque a gente eu fiz o vídeo mostrando esse suporte aqui de 50 e isso daqui é para manômetros de 52 milímetros né os universais que tem aí que você queira colocar no carro e aí ele não não encaixa né daria para fazer maior para poder encaixar isso aqui dentro porém tem a base né mesmo soltando aqui né esse parafuso aqui ainda teria a base aqui né então beleza então depois da vinheta vamos começar o vídeo da desmontagem falou bom então bora lá vamos desmontar primeira coisa vamos pegar aqui uma espátula de plástico né pegar uma espátula de plástico e aí aqui embaixo aqui não sei se eu vou conseguir pegar para vocês que eu vou ver se eu consigo dar foco tá vendo ele tem um um vãozinho aqui né então vou encaixar a espátula de plástico bem nesse esse vãozinho aqui tá que é menorzinho né e vou fazer aquela aquela pequena forcinha só para dar destravada ó e aí eu venho abrindo com a espátula o plástico pouco eu já estou a ver tá vendo cuidado na hora de abrir porque ele tem um flat cable né então a gente tem a plaquinha aqui e temos um flat cable aqui que liga que liga no display aqui né então você já tem que tomar cuidado com isso aqui né aí abrindo aqui ó esse daqui é o flat cable né abrindo aqui que a gente que a gente já vê temos um parafusinho aqui em cima e um parafusinho aqui embaixo né então vou apoiar ele aqui né devido cuidado aqueles parafusinhos vocês vão encaixar bem aqui e tá deixa lá no suportezinho parafusinho aqui tá então pegar uma chave chave philips parafusinho philips vamos desrosquear aqui o parafusinho bem pequenininho tem que usar os dois parafusos tá eu vou tentar mostrar para vocês são parafusinhos bem miudinho tá vendo parafusos bem miudinho tá feito isso tem o botão aqui na parte de cima aí eu indico vocês pegarem a espátula aqui colocado na lateral Zinho aqui né e dá uma puxada e emborcar para baixo ó já saiu a placa aqui né sendo a placa aí eu vou puxar lá para trás aqui ó para esse lado aqui tá por causa do botãozinho tá daqui ficou a carcaça tá vendo é bom o meu manômetro aqui que eu comprei no aliexpress ele veio com essa entrada é micro sb é mini usb né aquela entrada antigo usb ainda né já tem manômetros com a entrada usb normal tá então bom e a minha entrada é essa daqui né micro sb e tem já manômetros com essa entrada mais quadrada aqui né então aqui ó e vai passar normalmente tá vendo passa normalmente encaixa e o outro também se você utilizar vai tá passando normalmente para fazer a devida conexão beleza então esse buraco aqui ele é grande mesmo né diferente do do que veio aqui porque porque tem manômetros de dois modelos de saída né então folhinho aqui embaixo eu já vou explicar desse furinho que aqui não tem mas tem manômetro de dois modelos tem um modelo com sb normal e com um mini usb aquele furo embaixo é para esse sensorzinho aqui tá de iluminação como ele vai ficar se ele ficasse do lado de fora do aqui do painel do carro na na caixinha original dele com a luz que entra pelo para-brisa do carro vai bater aqui e aí ele vai regular a claridade aqui do do painel né E aí o que que acontece como a gente vai estar encaixando ele na saída de ar do carro vai ficar escuro para sempre né lá é sempre escuro não tem luz lá dentro então não não vi necessidade de fazer o furo aqui mas de qualquer forma fica uma frestinha aqui como eu fiz para USB grandão já para caber todos os USB ele acaba ficando aparecendo um pouquinho outra coisa esse aqui é o buzzer dele né é o a buzininha dele né conforme você vai vai fazendo a seleção né para cá ou para lá e apertando aí o alarme Zinho dele toca aqui né então é o buzzer Zinho Beleza então a gente vai pegar aqui agora vai encaixar a plaquinha aqui né tomando o devido cuidado e né sempre do botão né do botão tentar mostrar para vocês aqui mais perto aqui então então sempre aqui ó mostrando do botão você encaixa o botão lá primeiro e depois posiciona a plaquinha em cima certa vai ficar plaquinha igualzinha fica lá no originalzinho toma cuidado com o flat cable tá e agora a gente vai parafusar aqui beleza eu indico você fazer o que a pegar o parafusinho que tiver com a cabecinha mais é mais apontadinha é né E aí você vai por aqui e aí como material ABS já tem um pré-furo né você tem que fazer um pouco de força para ele terminar de fazer a rosca para poder travar lá beleza aí ele vai travar lá e aí eu vou colocar o segundo parafuso aqui também e para facilitar eu vou cortar o vídeo aí agora com os dois parafusinhos colocado o que que eu vou fazer isso daqui é só uma prevenção tá eu cortei cortei dois pedacinhos de fita isolante a plaquinha que ela não vai encostar aqui mas por precaução eu cortei dois pedacinhos de fita isolante e vou colar atrás da da plaquinha aqui né pode ser outra fita tá crepe só mesmo por causa que eu achei meio meio vulnerável aqui essa essa parte eu vou colar duas fitinhas isolantes aqui E aí o que que acontece centralizar né não sei se vocês estão conseguindo ver estão tem um quadrado aqui certo dentro do que é o que é o displayzinho né então vocês vão alinhar o quadrado justamente com o botãozinho que tá aqui em cima né é tem um encaixinho certinho aí vocês colocam e dão um apertozinho aqui deixa eu só colocar na posição correta aqui e pronto tá vendo cachorro perfeitamente aí se vocês quiserem ó tá vendo ficou perfeitinho né se vocês quiserem vocês podem tá colocando um pouquinho de cola quente né bem na bordinha aqui em cima aqui nos quatro pontos na hora de encaixar para a tampinha não ficar saindo ela tá travada ela só vai sair se você pegar aqui nela e puxar né mas para que não ocorra isso aí vocês pegam e coloque um pouquinho aí da cola quente no visorzinho é bom aí aí ficou certinho ó tá vendo que eu falei para vocês mostrar aqui ó fica entrada lá certinha né para você poder colocar o conector aqui a frente dele o botãozinho o botãozinho fica em cima fica muito bom para você mexer né E aí a gente vai encaixar na parte aqui né como se fosse o manômetro mesmo vem põe aqui no e não encaixa aqui tá o cachê aqui bonitinho né bem certinho aí eu vou colocar isso aqui de volta no lugar aqui ó onde que é a entrada dele aqui para não ter dor de cabeça e aqui fica mais fácil e pronto o suportezinho né colocado aí lá no carro vocês vão com vou mostrar para você aqui de e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passar o cabo aqui do OBD2 aqui por dentro aqui, né? Pra sair na ponta aqui em cima aqui. Então agora eu vou ver como que eu vou passar e aí eu vou passar a informação pra vocês como que eu fiz. Então primeiramente abri aqui, né? Aqui nós temos o leitor OBD2, temos um parafuso aqui, né? Então eu vou sacar esse parafuso aqui. E aí esse compartimento da tampinha aqui, ele acaba saindo, tá? Esse quadrado aqui. Vai ficar mais fácil pra gente passar o fio aqui pra cima aqui, beleza? Então eu vou soltar aqui. Deve ser uma T25, eu já tô com ela aqui meio que na ponta aqui. Soltar aqui. Soltar o parafuso. Aí não temos mais nenhum tipo de parafuso, possivelmente é só trava. Agora eu vou liberar aqui. Então, vamos lá. Tirei o parafuso aqui, né? Vocês vão soltar esse lado aqui da parte aqui de baixo aqui do apoio de joelho, certo? Depois que vocês fizerem isso aqui, tem uma trava aqui. Então vocês podem pegar com a mão aqui, né? Não sei se eu vou conseguir filmar direito. Vocês podem pegar com a mão e dar uma puxada. Esse lado aqui ele já soltou. Aí, ó, só pegar aqui pra poder soltar esse lado aqui. Ou vocês vêm com uma espátula. Soltou aqui, ó. Tá vendo? A travinha ali. E embaixo aqui também tem uma. Que aí ele vai ficar frouxo. Soltou, certo? Aí ele caiu. Aí o que acontece? Quando ele cai, tem o fio lá do ABD2, né? Aí pra você soltar o ABD2, você tem que empurrar ali, ó. Aquela pontinha ali. E a pontinha do outro lado, você empurrar o ABD2. Aí eu vou soltar aqui. Certo? Então eu soltei aqui, ó. O plug, tá vendo? É só empurrar as travinhas aqui, ó. Dos lados. Aí ele desencaixa aqui. Já soltei a portinha, tá vendo? Duas travas embaixo que vão aqui, né? Mas a trava aqui em cima e o parafuso que vai aqui. Aí agora, o que que vai acontecer? Eu tenho que ver aqui, porque, ó. Esse buraco aqui, né? É justamente da trava da portinha. Que é essa trava aqui. Então eu não vou poder passar, né? Pelo buraco aqui. Então eu vou ter que passar ele nesse lado aqui. Essa lateralzinha aqui, né? Quando eu for voltar todo o produto aqui pra baixo. Mas lembrando aqui, agora eu vou passar ele aqui. Possivelmente eu já devo estar alcançando ele aqui. Eu só vou tirar o controle da iluminação aqui. Você pode usar também uma espátula. Eu tenho um vídeo aí no canal. Vou deixar ele aqui em cima aí. De como tirar isso aqui. Porque o meu eu ativei o acendimento automático dos faróis aqui, né? Então aqui, vou acabar tirando aqui também. Pra vocês estarem vendo. Ele tem uma trava aqui em cima, uma trava aqui embaixo. Eu já meio que deixei solta. Aí é só puxar, tá vendo? Uma trava aqui em cima. Uma trava aqui embaixo. O fio é muito curtinho, né? Mas mesmo sendo curtinho, a gente já consegue ver ali, ó. O espaço ali, né? E possivelmente já dê pra sentir aqui por onde que eu vou passar a fiação. Vou pegar algum fio guia pra tá fazendo o guiamento aqui pra depois puxar o outro fio. Então, ó. Passei o fio aqui, ó. Usei um fio como guia, tá vendo? Ele vai sair por trás aqui, ó. Certo? Saiu por trás aqui e já saiu aqui embaixo. Beleza? Aí agora o que eu vou fazer? Vou pôr a ponta aqui. Certo? Pôr a ponta aqui. Mas primeiro eu vou montar aqui bonitinho a parte de baixo aqui primeiro. Aí eu vou fazer com que o fio puxe já com a parte de baixo montada, né? Então eu vou voltar o conector OBD2. Tudo bonitinho aqui pro lugar já pra ficar tudo certinho aqui. E aí eu só uso o fio aqui como guia. Muito simples. Vou montar aqui de novo aqui. Aí eu já vou mostrar aqui pra vocês aqui. Então não tem erro, né? Você vai com a mão aqui assim, ó. Você vai posicionar o conector do OBD2 e empurrar. Aí ele vai travar lá no lugar, né? Então o fio eu vou passar ele aqui pelo canto. Ó, vocês estão vendo? Eu vou passar pelo canto. Não vai atrapalhar o corte aqui, ó. Da fechadura da tampa. Tá? Então a gente vem aqui agora. Coloca no lugar aqui a peça. Pera aí. Coloca no lugar a peça. E empurra aqui pras travas, né? Pras travas travar. Ficou tudo travadinho, bonitinho. Podemos voltar com o parafuso. Deixa eu pegar o parafuso aqui. Voltamos com o parafuso ali, certo? Então tá tudo bonitinho, travado. Eu tirei essa parte aqui. É só encaixar ela de volta aqui agora, né? Empurrando. Não tem erro. Voltamos aqui a parte, né? Aí a portinha tá com o fio aqui, né? Deixa eu passar o fio por aqui. Deixa eu testar. Portinha trava normal, né? Tudo fechadinho, bonitinho. Aí é o que a gente faz agora. Faz a instalação do OBD2 aqui. Amarra a ponta do fio aqui. E puxa lá pra dentro até ser lá em cima. Então bora fazer isso aí. Então lembrando que o fio aqui do OBD2 tem mais ou menos um metro e meio, tá? Então amarrei a ponta aqui, né? Passar uma fitinha isolante. Aí agora a gente vai puxando ele aqui, né? Aí ele vai guiando lá, né? Posicionar ele aqui. Já tá aqui, já tá na ponta aqui. Deixa eu só ajudar ele a passar aqui com a outra. E aí vocês podem ver que a ponta já saiu aqui, né? Aí agora é fazer a ligação e jogar lá pra dentro lá, tá? E aí eu vou também... O fio que sobrar aqui eu vou enrolar aqui, né? Pra não deixar ele pra fora, né? E já vou ligar lá no OBD2 aqui. Já mostro pra vocês. Mas é, foi super tranquilo. Ele passou bem pelo cantinho ali embaixo ali. Tá vendo? Então possivelmente agora ele vai... Ele vai dobrar assim lá dentro lá. Pra poder acomodar pra vir por trás do... Do ar. Mas vai dar certinho aqui. Se você quer me arrumar, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, né? Então eu liguei ali, ó, o fio. Mas deixa um espaço aqui, né? Sobrando. Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui pra vocês estarem vendo. Você deixa um espaço sobrando porque ele tem que dar uma volta, né? Ele tem que dobrar, dobrar aqui assim, né? Porque essa boca aqui, ela vai até aqui embaixo aqui. Então ele tem que ir e voltar. O bom que o fio é fino. Tem a espuma aqui, vai proteger ele. Mas aí agora eu vou encaixar aqui pra vocês verem. Encaixei aqui, né? Liguei ele aqui. Então... Posicionar aqui. Empurrar. Ó, encaixou. Perfeito. Perfeito. Aí a sobra agora eu puxo aqui, né? A sobra que tiver lá. Acho que nem vai ser tanto. Enrola aqui e acaba acomodando aqui. Mas, ó, ficou. Vai ficar certinho lá. Só não vou ligar o carro agora porque como tá sem esse painelzinho aqui, senão depois vai acusar no módulo. E esse fiozinho aqui é o fiozinho do teste do acendimento automático dos faróis aqui que eu tô fazendo no nosso Fiestão aqui. Pra ver se eu consigo fazer acender o farol usando a bolinha lá do painel. No sedã é prático. É habilitou, trocou o jogo de chave e ele reconhece. Quem tiver sedã aí 13, 14 até o 2019, que o painel é com a iluminação azul, é só trocar aquela chavinha. Dá pra pegar do Fusion 2012. Só comprar a chavinha, né? A chavinha seletora que eu falo, né? Essa daqui, né? A chavinha seletora. Só que do mexicano é redonda só, né? Não tem esses botões, não é quadradinho. É só usar aquela chavinha. Trocar e a gente habilita aí o piloto automático. Ele tá fazendo a leitura ainda do esquema, né? Aí já subiu ali pelo jeito. Como o carro tá desligado, ele não tá subindo ali. Mas pá, vamos voltar aqui. Vou dobrar o fiozinho aqui bonitinho pra deixar bem acomodado e voltar aqui o conector aqui. Pra gente poder ligar o carro aqui e mostrar como que fica. Bom, coloquei aqui um enforca-gata. Como eu acomodei o fio aqui, né? Agora tem que voltar aqui, ó. Religuei ele aqui. Tá subindo. Pegando as informações. Sobrou o espaço do fio. Se eu quiser tirar o OBD2 aqui, dá pra tirar. A portinha aqui também vai fechar normalmente. Vou até colocar aqui já minhas tralhas aqui. Coloquei as tralhas aqui pra não atrapalhar nem nada. A gente vem aqui. Fecha a portinha. Tá pegando aqui, ó. Travinho aqui, ó. Fechou a portinha. Não caiu. Portinha fechada. E agora a gente vai voltar aqui o... Nosso amigo aqui do leitor aqui. Né? Pra tirar o leitor, ele... Eu já no outro vídeo lá mostrei. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui na pontinha. Ele tem um... Um negocinho aqui. Né? Então... Ele... Tem uma travinha aqui. Vamos voltar ele aqui. Pra gente poder... Fazer os testes aqui. Né? Tá vendo? Travinha dele aqui embaixo. Então, geralmente você aperta e ele trava. Aí é que eu vou usar as duas mãos. Já volto. Depois do fiozinho devidamente encaixado lá. Só vim e empurrar. Tá no lugar. Vamos ligar aqui o nosso... Nosso carinha aqui pra ver como que fica. Bom. Agora dentro do carro aqui, né? Bora dar a partida. Peguei a chave lá. Vamos ver aqui, ó. Ligou o aparelhinho. Ah... Eu vou apagar a luz aqui pra poder. Senão vocês não vão conseguir enxergar. Acho que assim dá pra enxergar. Bom. Tá marcando lá, ó. Certo? Como eu... Desliguei ele e dei um reset no aparelhinho. Eu vou ter que configurar tudo de novo que já tava configurado. Né? Então, que nem aqui, ó. Cor... É... É... Mudar a cor aqui. Colocar o azul do painel. Boa. Aí tem que alterar aqui. Relógio. Vou ter que configurar as configurações que eu já tinha mostrado pra vocês como que faz. Aí... Vai ficar legalzinho aqui. Deixa eu reconfigurar tudo aqui pra bonitinho. Porque ele tá como o inglês, né? Então vai marcar milhas em lugar de quilômetros. Fahrenheit em vez de Celsius. Pra não ter que refazer o vídeo. Porque já tá, ó. Já tá aí no começo do vídeo. Mostrando as funções dele. Vou regravar ele. Vou... Reprogramar ele aqui. Aí então finalizado aí, ó. Tá? Aí aqui dá pra vocês... Velocidade. Velocidade. Aqui pra mim tá a temperatura do líquido de arrefecimento. Tá? Aqui embaixo aqui tá o... Tá o RPM. E aqui tá o intake pré. Quanto de... De ar tá puxando lá. Né? Então aí fica legalzinho ali, ó. Informação. Tá aqui no painel dirigindo. É que aqui... Com a câmera não dá. Mas aonde está a minha cabeça que eu tô dirigindo aqui? É mais ou menos... Essa forma aqui que eu tô vendo. Lógico que eu tô vendo um pouquinho mais o mapa aqui também. Mas é mais ou menos assim que eu vou tá... Vou tá dirigindo mais ou menos, né? É... Que não tá bem focado. Né? Mas deu pra vocês entenderem, né? Vai ficar legalzinho. Show de bola. Mostrando ali a... A informação. Beleza, galera? Vou deixar o link na descrição desse produto que está à venda. É somente o suporte, né? Não é o leitorzinho. O leitorzinho eu comprei no AliExpress. Vou deixar o link aqui também desse leitorzinho ABD2. Principalmente pra quem tem mexicano, né? E o link do suporte aqui que a gente está vendendo pra você colocar na sua saídinha de ar. Pra deixar mais... Vamos dizer... Race? Não. Deixar mais bonito, com uma informação melhorada aqui. Principalmente pra quem tem um mexicano que não tem a informação de... É... Temperatura, né? Do motor. Os mexicanos 2010 a 2012, né? Aquele painel vermelho. Esse aqui também dá. Funciona. Dá pra você deixar na cor vermelha do painel. Tem velocímetro digital e tudo mais. Beleza? Era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo. Compartilhar aí se você achou legal nos grupos de New Fiesta. Que queira esse produto, tá? É... Aparentemente serve no Ford K também. Só preciso testar aqui e pegar uma saída do Ford K. Eu vou testar. Mas serve no Ford K também, dos modelos novos. Né? E vai ficar show de bola. EcoSport também, né? Que tem a mesma saída de ar que o New Fiesta. E aí fica showzinho de bola aqui. A informaçãozinha no painel, beleza? Então, não se esqueça. Deixa o like, compartilhe. E se inscreva no canal para mais informações de New Fiesta. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.